Fala meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos, se você não deu o seu joinha, deu o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque o bispo lavou nossa alma, o bispo católico diz pra todo mundo assim, em acores, ao vivo em acores, que quando um país é governado por um ímpio, por um bandido, cachaceiro, pinguço, o negócio vai dar ruim, e é por isso que tá dando ruim. Então, parabéns, eu sei que existe uma discussão, muitas pessoas dizem, ah, porque o católico é comunista, as pessoas não estão entendendo, não é a igreja católica que é comunista, nós temos um bispo católico atual que é comunista, mas não é a igreja, não são os católicos, as pessoas têm que ter a capacidade de diferenciar essas coisas e entender a importância da igreja nessa luta contra o comunismo, essa luta contra os invasores, invasores de terra, porque nós temos, quando a gente olhar na geopolítica, nós temos os comunistas querendo dominar, os globalistas querendo dominar e os muçulmanos querendo dominar. A igreja vai ser aquele que vai lutar contra o comunismo e contra esses, os islams, então é importante que a gente saiba a diferença, é importante que a gente não generalize, saiba diferenciar um comunista da igreja, a maioria dos católicos são pessoas boas que lutam para o bem do Brasil, então vamos entender essas coisas. Também vamos falar sobre o Bolsonaro ligando para aquela mulher brasileira que conversou com o presidente Donald Trump, engraçado, depois que o Trump distribuiu hambúrguer ali no McDonald's, saiu um autobreak de problemas nos hambúrgueres do McDonald's, o negócio é macabro e sem dizer que o Biden acabou de dizer que o Trump tem que ser preso. É mole, o cara já não tem mais vergonha na cara, ele diz na cara dura que o Trump tem que ser preso. A Kamala Harris critica os cristãos, alguém falou Jesus está vivo, Jesus tem poder, alguma coisa assim, e ela criticou os caras, botou os caras para a rua, um tremendo tiro de bazuca no pé. Bom, vamos falar de tudo isso, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos e lembrando que todos os dias nós temos uma live às três da tarde no canal Fábio Tom e nós temos uma live especial todos os dias às quatro horas, dezesseis horas, aqui no nosso canal falando sobre as eleições dos Estados Unidos. Ontem bombou falando sobre os votos que já chegaram, muitas pessoas não sabiam e hoje vamos falar de mais coisas importantes também. Então vamos lá, sem muito lero, lero, lavou a nossa alma, eu posso dizer que lavou minha alma. Foi sensacional a fala desse bispo. Esse bispo sim representa a igreja. Você concorda comigo? Vá no comentário e diz pra mim se esse bispo te representa sim ou não. Mesmo você que não é católico, esse bispo te representa. Nós estamos num país que Nossa Senhora precisa ter misericórdia do Brasil. Uma crise econômica que está entrando e vai ser avassaladora. Porque quando o ímpio governa, o povo geme. E nós estamos sendo governados por ímpios. Nós somos um país mergulhado numa ditadura, onde não se tem mais liberdade, onde nós temos milhares de pessoas sofrendo com o processo sem direito do contraditório. Como pode uma mãe, por causa de um batom, pegar 17 anos, tendo seus dois filhos pequenos e não podendo ficar nem presa em casa para cuidar dos filhos. Mas a esposa do corrupto do Rio de Janeiro, ele que pegou quatrocentos e tantos anos de cadeia, já está solto, e ela que pegou mais de oitenta e já está solta por causa dos filhos, esses têm direito. Porque hoje no Brasil é beneficiado quem é do lado estranho. Mas quem defende família, quem defende liberdade, quem defende a religião, a fé, quem defende a propriedade privada, parece que não tem mais direito. Não está bem, porque nós temos presos políticos, nós temos exilados políticos, nós temos pessoas com as suas mídias caçadas. Isso não é próprio de uma democracia. E muita gente aí que aparece na televisão enchendo a boca para falar de democracia, de Estado, de direito, não são democratas, mas são ditadores. Uau! Uau! Eu quero encontrar o vídeo inteiro, né? Na íntegra. Eu quero assistir todo o vídeo. Que sensacional, cara. Que maravilha. Ele falou toda a verdade que todos os líderes deveriam estar falando. A grande revolta do povo brasileiro. Uma senhora que é presa por pintar uma estátua com batom e um cara que pega 400 anos de cadeia é solto. E a esposa que pega 80 é solto para cuidar do filho. E essa que pintou uma estátua de batom não pode cuidar dos filhos. É inacreditável a covardia e os jornalistas, como ele bem coloca, que se enche a boca dizendo que são democratas, são os verdadeiros ditadores ou fazem parte dessa ditadura. Ele fez barba, cabelo e bigode, né? Porque aqui ele fala do Lula, né? Que é um ímpio, bandido que toma conta do Brasil e por isso a população geme. Ele fala do STF, ele fala da mídia, ele simplesmente bota as cartas na mesa. O que vai acontecer com ele? Vai sofrer perseguição? Vão querer prendê-lo? Tirá-lo da igreja? Bom, tudo é possível com esse país corrupto, que parece mais uma máfia italiana do que um governo. Então é perigosíssimo. Mas cara, sensacional a fala desse bispo. Eu vou procurar ainda o vídeo dele na íntegra, porque eu quero assistir o vídeo na íntegra, porque foi bom demais. E aí o que aconteceu? Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump estava servindo um hambúrguer no McDonald's. Claro que é um ato de campanha e diga-se por sinal que funcionou, né? Porque eles não entenderam a jogada do Trump. Até mesmo o Obama saiu ontem falando que a Kamala Harris, sim, ela trabalhou no McDonald's, mas o Trump, ele estava fingindo, estava trabalhando no dia que o McDonald's estava fechado. Até o Obama comentou, ou seja, eles não entenderam que a jogada do Trump foi exatamente essa. É a mesma coisa que o Marçal fazia bastante. O Marçal aprendeu isso com vários estrategistas aqui nos Estados Unidos, que é o quê? Fala mal, fala bem, mas fala de mim. Então o presidente Donald Trump, ele jogou um verde e colheu Maduro. Ele foi trabalhar no McDonald's para todo mundo falar do presidente Donald Trump. Até o Obama estava falando, toda a mídia estava falando, todo mundo falou do Donald Trump. Ou seja, uma estratégia que funcionou. E ali, estrategicamente, obviamente, você tem vários latinos. Por quê? Porque o presidente Donald Trump, na realidade, ainda que a mídia é carcomida, vagabunda, tenta dizer pra gente que o Trump é contra o imigrante, como um imbecil da Globo News, né? Globo News, falando, ah, essa senhora, né? Não foi da Globo News, não foi o cara lá do Noblá, aqueles bostas lá. O mais engraçado é que é ela dizendo que Trump não deixa os Estados virarem o Brasil e, se o Trump ganha, ela será a primeira deportada. Meu filho, isso é uma ignorância desses jornalistas brasileiros. É uma ignorância. Falei pra vocês que, pelo inglês dessa mulher, ela mora aqui há muitos anos, cidadã americana. Como é que ela vai ser deportada? O presidente Donald Trump, ele não é contra imigrantes, ele é contra uma imigração ilegal, que, diga-se de passagem, está destruindo os Estados Unidos. Você tem agora máfias, né? Gangues venezuelanas tomando conta de apartamentos no Texas. Os caras tomaram, tomaram posse de apartamentos, também em Colorado. Então, você vê essas gangues em tudo quanto é lugar que estão entrando pela fronteira, porque você não precisa passar por uma vistoria, você simplesmente entra, porque o Biden abriu as fronteiras. Então, o que o presidente Donald Trump está lutando e que a grande maioria do povo americano concorda, é que nós temos que fechar. Eu sou imigrante morando nos Estados Unidos. Eu sou respeitado pelo povo americano, porque eu vim pra cá pra fazer as coisas certas. Eu vim da maneira certa. Eu vim legal trabalhar, eu vim buscar aquela oportunidade, o sonho americano. Mas eu não vim aqui pra roubar, pra fazer besteira, como muita gente vem. Eu não tô dizendo que a maioria dos imigrantes vem pra cá pra fazer coisa errada. Não é isso. Mas nesses, sei lá, digamos que 10% seja mal. 10% é muito. 10% é muita gente. Todas as pessoas pra entrar nos Estados Unidos tem que passar por uma vistoria, tem que saber quem são essas pessoas. É isso que o Trump quer. Mas aí eles atacaram a mulher dizendo que ela era golpista, o outro dizendo que ela vai ser deportada. Ou seja, só imbecis. Aí o presidente Bolsonaro, que é um gênio da estratégia, ainda que tem gente que acha que o presidente Bolsonaro não é estrategista. Eu digo pra você, se Bolsonaro não é estrategista, quem é? O presidente Bolsonaro é aquele que elegeu o maior número de candidatos à direita na história do Brasil. Mas não é estrategista. Porra, então quem é estrategista? Enquanto as pessoas, eles estão olhando aqui, o Bolsonaro tá olhando lá pra 2030. Então, é por isso que eles dizem que ele não é estrategista. Porque eles não conseguem observar a jogada que o Bolsonaro está fazendo. E vamos lá, olha o Bolsonaro. Cara, é demais. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Olha o cara, né? Posso gravar? Porra, presidente é foda, né, mano? É foda. Presidente é fera. Bota no comentário aí, mito. Você que gosta do presidente, vamos deixar os petistas pé da vida? Bota mito aí. Todo mundo escreve mito aí, pra que todo mundo fique pé da vida. Vocês fiquem chamando o cara de mito. Vamos chamar de mito sim. Bota no comentário aí, mito. E se não gostou, coma menos. Entendeu? Coma menos. Vamos lá. Posso ir na vaga? Pode, por favor. Depois se manda o Felipe. Oh my God, oh my God. Nós estamos na reta final aqui no Brasil. O meu partido tá na final em nove estados. Isso influencia em 26. Mais do que isso, é a eleição do Trump aí dia 5. Dia 5 agora. Eu espero que eu vise mais pesquisas, bolsa de apostas, espero que o Trump ganhe, porque ele é bom pro mundo, vai ser excelente para o Brasil. A imprensa praticamente contra ele o tempo todo. E ele fez valer a força da democracia americana. E se você sucumbir aí, é péssimo para o mundo, é péssimo para o Brasil. E nós pedimos a Deus que o Trump se eleja. Presidente do Brasil pode ser assim. Ok? Com certeza. E você aí, espero manter o contato contigo sempre, se me permite. Você faz parte de um clube de tiro nos Estados Unidos, é isso? Isso, isso. Eu sou caque aqui no Brasil também. Lá passamos 200 mil para um milhão de caques aqui no Brasil. Agora esse cara chegou, acabou tudo. E aqui está mudando bastante as coisas. Então, o nosso governador aqui, o São Paulo pode estar no Brasil, né? Estamos atorcidos aqui. Estão vendo a parede aí, olha. Lembrando que eu sou os tempos aí do tirador também. Aqui hoje o trabalho. Presidente, que prazer maravilhoso. Por favor, mantenha contato nisso aqui. Essa experiência de poder estar falando com o senhor, não faro pra ninguém não. Está significando mais do que eu tenho apertado a mão do tirador. O líder conservador, o dinheiro do mundo, o Donald Trump, e nós sabemos isso aí, e nós sabemos as devidas comparações para o Brasil e os Estados Unidos. Eu tive dois anos excelentes para o Donald Trump. Muita coisa junto. Até falava com ele, né? Temos um comércio norte-sul. É importante. Você ficou muito feliz no improviso e você pediu a ele que os Estados Unidos não se transformem no Brasil. Aqui realmente a coisa está complicada. Praticamente perdemos a liberdade de expressão. O pessoal tem medo de passar um zap com um conhecido, com um amigo. Mas aqui nós estamos resistindo. Acredito que a gente recupere isso aí brevemente. E a eleição do Trump aí será fantástica para o Brasil. Fantástica. Eu sei da importância. A eleição do Trump tem muita implicação não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu aqui sofri algo semelhante a ele aí no Capitólio. Fizeram aqui semelhante. Foi uma armação, mas é. Uma armação também. E me acusa de dar golpe em cima de uma possibilidade de estar de sítio, que é um dispositivo previsto na Constituição. E não é desse eu dou presente. É o parlamento que autoriza o presidente de decretar estar de sítio. Então tivemos aqui o melhor ministro da estrutura do Brasil aqui, que é o Tassim de Freire. Tanto é que ele é governador de São Paulo, mesmo sendo carioca. Graças às pessoas fantásticas que estavam do meu lado. Tereza Cristina, Jorge Sente, Paulo Guedes. Está aqui outro ministro meu aqui, Rogério Marinho. Capa da Peste. Capa da Peste do Ordem do Norte. Parabéns. A gente acredita em Deus. Acredita em gente como você agora que deu... Você que foi um suspiro. Que maravilha. Se Deus quiser. O meu filho Eduardo, a semana que vem vai para os Estados Unidos. o seu convite aí do pessoal do Trump. Ele está muito bem com o Trump também. E vai acompanhar aí o 5 de novembro. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Que sensacional, né, cara? Que coisa bacana, cara. Que bacana. Parabéns à atitude dessa brasileira. Falou a coisa certa na hora certa. Eu vi a entrevista dela toda lá com o Paulo Figueiredo. Foi sensacional. De repente eu até vou pegar alguns trechos para a gente colocar a nossa live hoje das 15 horas, no Fabton, para a gente mostrar mais sobre isso. O presidente Bolsonaro mostra a importância do presidente. Por isso que eu faço todos os dias, às 4 horas, live, mostrando a eleição dos Estados Unidos, ensinando para vocês a eleição dos Estados Unidos. Porque é uma coisa muito importante. Os Estados Unidos hoje é aquele... É o sinal da liberdade. É o sinal da democracia no mundo. E se Estados Unidos cai, o mundo cai. Então é a importância do Trump ganhar essas eleições. E aí o presidente aqui, ele calou a boca de mais pessoas. Olha só essa aqui. Vamos lá. No chapa... 2026 é o Bolsonaro ou o Bolsonaro? Já é o presidente Bolsonaro. E o MDB? Eu sou um monopermático, então me afirmou o foco. Então, perguntou. 2026 é você ou Bolsonaro? Ele já falou. 2026 é o presidente Bolsonaro. Acaba com essa palhaçada. As pessoas vêm atacando o Tarcísio. Pessoal, pessoal. Menos, pessoal. Relaxa. Eu estou vendo uma coisa desproporcional de todo mundo atacando o Tarcísio. Cara, as pessoas do Marçal ficaram com raiva do Tarcísio porque o Tarcísio apoiou o Nunes e fez com que o Nunes vencesse do Marçal. Mas a visão do Tarcísio é que somente o Nunes poderia derrotar o Boulos. Então, ele fez aquilo que na cabeça dele é o certo. E eu concordo com ele. Eu não acho que o Marçal poderia derrotar o Boulos no segundo turno. Ainda que eu apoiaria o Marçal no segundo turno, eu não acredito que o Marçal conseguiria derrotar o Boulos no segundo turno. Então, agora você pode falar assim, mas eu acredito que não, Fábio. Mas tudo bem, isso é sua opinião. Mas a opinião do Tarcísio seria que ele ficou com o Nunes para derrotar o Boulos. Então, se isso é a cabeça dele, então ele agiu da maneira certa. Mesmo que você discorde, porque na sua opinião o Marçal poderia ganhar, na cabeça do Tarcísio não. Então, você tem que concordar que ele agiu de maneira certa seguindo a cabeça dele. Entendeu? Então, as pessoas começam a atacar o Tarcísio e aí o Bolsonaro vem. Isso aqui é uma demonstração para vocês que ele está com o Tarcísio. E se Bolsonaro não estiver elegível em 2026, provavelmente o Tarcísio será o escolhido. E vocês que estão atacando o Tarcísio, isso é uma coisa, um ataque precoce ao Tarcísio. Porque em 2026 você terá, de repente, a escolha entre Tarcísio e Lula. Aí você vai ter que queimar a sua língua e votar pelo Tarcísio. Então, menos, vamos ter menos. Tenha mais calma, mais calma. Não se precipite, para com esses ataques ao Tarcísio. Vamos falar do Lula, a queda do Lula, a safadeza do Lula. Vamos falar dos ministros do Lula envolvidos em um montão de falcatrua. Vamos falar disso aí. Vamos falar que o Lula tem o rombo do século, o maior número de mortes de dengue, escândalos em todos os lados. Tem tanta coisa para falar do Lula. Para que a gente vai ficar falando de Tarcísio? Vamos abrir a mente, mas o Bolsonaro dá um toque aqui para a galera. Agora é a eleição de domingo, em 2007. Isso mesmo. Governador, gente, superobrigado. Governador, gente, superobrigado. Olha só, quem é o substituto do Lula do Brasil na política? Não tem. De Bolsonaro, tem um montão por aí. Eu colaborei a formar liderança, estou muito feliz com isso. Só fiz um bom governo, o povo me reconhece. Tem reviso sobre esse tipo multidão em qualquer lugar do Brasil. E o pessoal tem saudade de mim. Eu sou o ex mais amado do Brasil. E quem é o seu preferido, presidente? E quem é o seu preferido, presidente? E quem é o seu preferido, presidente? O celular? O celular? Eu sou o ex mais amado. Então, o senhor? É o Messias, é o Messias. É o Messias, é o Messias. Adoro, se eu for... Vamos ajudar a conversar com vocês. Vamos ver os partidos aí. Sensacional, cara. Sensacional. Presidente Bolsonaro, mais uma vez, parabéns. E tem que meter ali no comentário, mito mesmo. É isso aí. Pessoal, se você gostou dessa informação, você acha que foi válida, vem aqui, dá um valeu pra gente. Eu vou responder todas as pessoas que derem um valeu. Fábio, gostei. Tem ali um coraçãozinho, ali embaixo, ali. Você pode apertar e doar um dinheiro aí pra ajudar o nosso canal. Ajuda a gente aí a continuar esse trabalho, porque o trabalho, claro que o Lula não vai ajudar, né? Claro que o Biden não vai ajudar. Então, vocês têm que ajudar o nosso trabalho pra gente continuar firme e forte. Lembrando a você, se você não sabe o que é a trincheira, trincheira é uma comunidade fechada, onde eu estou lá junto com as pessoas, fazemos lives exclusivas. Lá nas lives, a gente fala de coisas que não se pode falar aqui. É uma comunidade fechada. A gente fala de muita coisa. E eles são, o que a gente fala, dos patrocinadores dos nossos vídeos e nossas lives. Por causa deles, a gente tem todas as lives e todos esses vídeos todos os dias pra você, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês agora lá no nosso outro canal, no Fábio Tom, ou às 15 horas, ou às 4 horas da tarde. Tchau, tchau, galera. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.